Fernando Diniz disse que o desempenho contra o Goiás foi o melhor nos quatro jogos em que comandou o Vasco. Sim, verdade, mas também é fato que a atuação no primeiro tempo, que abriu o caminho para ganhar de um dos melhores times da Série B e rival direto pelo acesso, virou a mais completa do ano, superior até aos 45 minutos iniciais do 3x1 diante do Flamengo pelo Carioca, ainda na época de Marcelo Cabo. O 2x0 em São Januário reforçou virtudes de um trabalho técnico e tático que apresentou resultado em tão pouco tempo, mas também mostrou novidades lançadas pelo treinador, como a formação com dois volantes. Claro que a pressão sofrida na etapa final deixa o alerta de que ainda é preciso evoluir, mas o futebol jogado e a conexão com a torcida mostraram que estar na Série A em 2022 voltou a ser possível. Mais notícias do mundo dos esportes você confere aqui na TBO, a TV que você se vê. Legenda Adriana Zanotto